E hoje, lá do céu abençoando, são presentes de verdade, na cor, na raça, na comunidade. Alô, Mangueira! Vamos juntos, meu povo! Sim! Mangueira, aí eu vou! Mangueira! É pra te irangueira! É pra te irangueira! É pra te irangueira! É pra te irangueira! Uma voz deu uma vida, cantou o jamelão, bailou o delegado. Forma da bandeira, é festa no ovo, é samba, é mangueira. Chegou! Chegou a estração primeira, o jequitibá pro samba. Prazer, eu sou mangueira, pronto, forte, raiz de bomba. Tão lindo, velitário de beleza, trouxe a entrada na mesa, fonte de inspiração. De onde, paixarés da alegria, representam que não cria, os jeitos negros da nação. E esse cenário, de tantas histórias, refaz o passado, um tempo feliz, o cheiro de rosas, remete às glórias, orgulho e herança, de lindo Matins. E esse cenário, de tantas histórias, refaz o passado, um tempo feliz, o cheiro de rosas, remete às glórias, orgulho e herança, de lindo Matins. Tanto que a gente me oferece, prosa, com amor a verde e rosa. Eternamente nosso professor, poeta, gênio, brilhos, deu a cor, e ao som da tabajá. Com voz de pique rara A maciez da fruta Delton Em serenata de Belotão Carmoso vem um bailarinho Lembra Marcelinho O chão vem dos corações E hoje, lá no céu abençoado Tem que respeitar Delton São presentes de verdade Na cor, na raça, na comunidade Das mãos de cartola Nasceu a canção Uma voz deu a vida Cantou o jamelão Bailou o delegado Honrando a bandeira É festa no morro É samba, é mangueira Das mãos de cartola Nasceu a canção Uma voz deu a vida Cantou o jamelão Bailou o delegado Honrando a bandeira É festa no morro É samba, é mangueira Chegou Chegou a estação primeira Um jeque de barco no chão Prazer Eu sou mangueira Tronco forte Raios de bala Tão lindo, delicado de beleza Doce altar da natureza Fonte de inspiração De onde bacharéis da alegria De onde bacharéis da alegria Representam fila ao dia Sim Os reis negros da nação O cenário E esse cenário De tantas histórias Levado o passado Um tempo feliz O cheiro de rosas Remete às glórias Orgulho e herança De lindo matiz E esse cenário De tantas histórias Levado o passado Um tempo feliz O cheiro de rosas O cheiro de rosas Remete às glórias Orgulho e herança De lindo matiz Cantando uma imensa Cosa Com a corada Ele vai passar Eternamente Eternamente Nosso professor Poeta, gênio Que nos deu a cor E ao sol da tapajara Com voz de tique e rara Amar-se eita A fruta que eu tom Nem serenada Que eu não tom Vem o bailarinho Vem o bailarinho Entra Marcelino Riscando o chão Vendendo os corações E hoje Lá no céu Atenção Sempre respeitável Tão são presentes De verdade Na cor, na raça Na cor, na idade Nas mãos de cartola Nasceu a canção Uma voz deu a vida Cantou o javelão Bailou o pecado O rango é bandeira É festa no bom É samba, é bandeira O rango é samba, é bandeira É festa no bom O rango é samba, é bandeira Caprichadinho! Valeu, Mangueira! Agueira! Todo es Todo es E nos